Fala pessoal, tô aqui carregando mais um container ali atrás e vou mostrar pra vocês hoje como que funciona aqui o serviço aqui dos containers compartilhado, o metro cúbico aí que você pode ver, a gente fala direto aqui pra você. Mais importante, se você precisa de importar, você tá no lugar certo, eu sou o Klaus, Mr. China e trabalho com importações desde 2001 e hoje tô aqui na cidade de Yu, na China. Na verdade, esse aqui é um distrito de Yu chamado Sushi, o qual vocês podem ver que fazemos aqui todo o serviço de logística pra você. Então chega a mais, vou mostrar aqui, temperatura boa, 26, 27 graus mais ou menos e você pode ver aí que tá um clima agradável, ainda não tá muito quente, mês que vem começa a ficar quente, vamos chegar a mais. Mais importante, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, não deixa aí de fazer inscrição no nosso canal, é muito importante que você dê aí o seu like e faça a inscrição também. Então bora lá! Aqui, pessoal, é a entrada aqui do container, então vocês podem ver aqui, ó, que o container tá estacionado aqui, a turma ali carregando, tá? E aqui é muito tranquilo, né, vocês podem ver aqui essa vizinhança aqui que é bem tranquila, não tem problema. China há muito tempo já não tem problema de segurança. O que tem na China às vezes aí, fenômenos naturais, igual em qualquer lugar tem, né, mas na parte de segurança é muito tranquilo hoje em dia, tá? O container entrou ali, ó, tá? E aqui vocês podem ver a warehouse, tá? O local aqui que é da warehouse, né, esse espaço aqui. E aqui que são feitos os recebimentos, envios das mercadorias, que são aí depois consolidadas. O que é consolidar? Reunidas em um container pra ir toda essa carne, junta pra você, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, a entrada, tá? É lógico que aqui tem outras empresas funcionando também, tá? E vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez como que funciona. Lembrando, se você precisa aí de querer começar a fazer uma importação pra China, nós temos aí o metro cúbico. Eu vou deixar inclusive aqui embaixo um link aqui, se você tem aí alguma dúvida do nosso serviço, tem uma equipe aqui que sana aqui todas as suas dúvidas pra você. Então, se você precisa aí começar a importar com o valor que você tem disponível, não tem aí valor mínimo. O importante é ser viável pra você. E essa forma aqui pra você levar quantidades aí até 5, 6, 7 metros cúbicos, hoje ela é bem econômica e pode ser uma ótima opção pra você também. Então, mostrar aqui pra vocês, ó, tô andando aqui, tá? E vão embora. Bora lá. E aqui, pessoal, onde que são armazenadas as cargas, ó. Vocês estão vendo? Ali tá sendo feito o carregamento do container. O pessoal ali fica fazendo o verdadeiro quebra-cabeça, ó, de encaixar as cargas, tá? E colocar lá dentro do container. Aqui. Essa porta foi feita exclusiva pra isso, ó. E aí vocês podem ver, tá? Aquela carga ali toda, ó, ela tá sendo direcionada pra esse container, tá? Essa aqui é uma carga que tá vindo pra Vitória, tá? As cargas estão saindo praticamente semanalmente daqui. E aí você consegue ter uma ideia de como que funciona. Quando a carga, ela ainda não está completa, ela vai pra um local até chegar a carga daquele cliente. porque às vezes o cliente, ele compra de mais de um fornecedor. E o fornecedor, cada um manda no seu tempo, né? Às vezes um manda com cinco dias, outro com oito dias. Então, existe aí esse... Esse tempo. Se ele tá comprando só de um fornecedor ou se já chegou a carga toda, a carga vai ser toda armazenada nesse espaço aqui. Hoje tem aqui o espaço de Santos e ali o espaço de Vitória, tá? E aí, quando é completada a carga, é feito aqui todo o serviço de consolidação pra colocar dentro daquele contêiner ali. Então, vocês podem ver aqui, ó. As cargas chegam, né? Por aquela porta ali, né? Chega aqui, é feita a conferência, a balança, a pesagem, as medidas, tá? E aqui já está a carga pronta, tá? O que que... Isso aqui são tudo clientes diferentes, tá, gente? Clientes diferentes, que estão importando diferentes produtos, tem tudo aí. Aí a nossa equipe, ela faz aí uma conferência no Brasil já pra te dar o custeio final pra você aprovar esse custeio e aprovando, dá aí início a toda uma dinâmica pra você começar aí a fazer o processo de importação. Que é tirar o radar da sua empresa, que é fazer o pagamento pros fornecedores, que é mostrar ao fornecedor o que que precisa, que venha em informações como essas aqui, ó. Fabricado, tá? Dados de cubagem e tudo mais, tá? Isso aqui são diferentes clientes, gente. Imagina, pessoas que podem ser como você aí, que não sabia ou pensava que não podia importar. Então, importando aqui um pallet, por exemplo, ó. Isso aqui é um metro cúbico, tá? Pra vocês terem ideia. Então, com isso aqui, você já consegue ter viabilidade num projeto. E se não tivesse saindo aqui cargas toda semana, eu não falaria pra vocês que é mentira. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui na prática, ó. Todo dia a gente tá carregando aqui da China, seja aí no compartilhado, no full. Lembrando, o serviço aí de full container, ele é diferente. Por quê? Não precisa reunir todos. Você já tem aí um volume que não vale a pena você colocar no compartilhado, no metro cúbico. Você tem que colocar ele direto no container, tá? E aí, com isso, você consegue maximizar a sua operação. E aí, tem cargas aqui diversas. Vocês veem aqui, ó. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não pode ter pallet de madeira. Se é de madeira, tem que ter aí um certificado de vermifugação. É super chato, super complicado. A gente instrui o pessoal pra não colocar madeira em hipótese nenhuma, nem na estrutura, nem nos pés. Então, isso aqui é muito complicado, tá? Então, tem que chamar atenção pros fornecedores sempre colocar dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí, a dinâmica é essa. Vai pegando aqui, ó. E vamos carregando o seu container, tá? Pode qualquer produto? Bateria, no momento, não estamos conseguindo levar, tá? Claro, produtos de marca também não pode. Por quê? Porque já tem empresas que têm licença de importar isso. Pode dar problema. E a conferência que ela é feita aqui, ela não é uma inspeção completa. Ela é uma aqui, um serviço de, que eu posso falar pra vocês, de conferência, pra ver se aquele produto tá realmente batendo, mas por alto. Tu abre a caixa, olha e depois disso é botar pra frente, tá? E aí, você que fica aí. Se você quiser fazer uma inspeção à parte no seu produto. Só que assim, às vezes, são valores e tão pouca quantidade que acaba que você compra do fornecedor pra fazer um teste, né? E aí, nem precisa fazer uma inspeção tão apurada. Até porque uma inspeção aqui na China, ela não custa em menos de 300 dólares, tá? Então, você tem que pensar nisso. Até quando que vale? Quando você tá importando um container de uma empresa só, aí tudo bem. Mas quando você está fazendo dessa forma, aí nem vale, tá? Fazer assim, tá bom? E aí, esse é o dia a dia aqui, ó, na China, de carregamento de container. Então, assim, tudo tem documento, tudo você vai receber a nota fiscal, tudo você vai saber exatamente quando que essa mercadoria vai chegar pra você. E esse é o nosso papel de fazer aqui a gerenciamento de toda essa carga. Pra vocês terem ideia, um container tem aí suas 40, 45 em voz, BL diferente. Ou seja, não tem contaminação de carga. As cargas são independentes. Você pode ser MEI pra você poder importar, não tem problema. Não precisa de ter licença na sua razão social pra você ser importador. Tem que ter lá aquela atividade e o ramo que você está importando. Por exemplo, ah, eu sou vendo, atacado o varejo de artigos de festa. Atacado o varejo de artigos de informática. Então tem que constar lá a atividade daquele produto específico que você está fazendo a importação. Você não tem que acrescentar lá. O que normalmente o pessoal faz é, você coloca lá na atividade social um monte de ramos, já que já contempla a maioria deles aí. E aí, ali um container ele leva em média aí umas 3, 4 horas pra ser carregado, tá? E aí vem a turma aqui, faz o agendamento. E depois a gente parte pra parte burocrática, que é emitir aí todas as documentações relativas ao seu container. Então, isso aqui é uma trajetória, vamos dizer assim, grande, né? Parece muito complicado. Aí, saindo daqui, tem a parte que chega no Brasil, né? A parte que chega no Brasil é aí de desembaraço. E aí, depois que o seu produto, ele tem aí o registro na Receita Federal, tudo isso a gente faz aí pra você. Você só tem que saber quanto que tem que pagar e quanto que você vai receber pra dar entrada nessa mercadoria. O resto a gente cuida aqui. Muito importante, se você gostou aí desse tipo de conteúdo, de vídeo, não deixe aí de deixar sua curtida, faça aí seus comentários, deixe aqui suas dúvidas, eu vou colocar o link aqui também. Caso você queira entrar no container aí no MetroCubico, tem aqui uma equipe só pra assinar suas dúvidas. Tamo junto e até a próxima.